Segunda da carne, tem paleta e picanha, tem maminha e costela, tem patinho e tem colchão. No Bonanza tem oferta pra bandela e pro fogão. Peito bovino ou chambaril 6,89, chão de fora 11,99, chão de dentro 12,59, frango congelado, seara 4,39, linguiça calabresa, sadia 9,99, ofertas válidas para o estado de Pernambuco. Segunda da carne no Bonanza, é tudo de bom. Segunda da carne no Bonanza.